E tex, eles querem ter acesso a todas as suas informações justamente para poder vender ad. Você é o produto, o que você faz, o seu comportamento, a sua vida é o produto para essas grandes empresas. E elas vão utilizar isso como informação e vão vender essa informação. Existem outras redes surgindo aí, como nós e outras, que são redes que priorizam a privacidade. E nessa priorização da privacidade, você pode se dar muito bem, você pode ter conversas criptografadas. Essas conversas criptografadas não vão ser expostas, não vão ser lidas por outros, né? Qual país você recomenda? Eu acho, cara, tem, pô, paraísos fiscais. Eu não posso recomendar, não tem empresa em paraísos fiscais, né? É difícil. Aí cada um tem que fazer seu estudo aí da melhor jurisdição, né? Ou contratar uma consultoria especializada para ajudar nisso aí, né? Não tenho nem como recomendar. Qual maneira mais fácil deixar meus Satoshis anônimos? A Samurai é um caminho. Eu sou usuário da Samurai Wallet. Eu tenho um, eu colaboro com a rede, né? De CoinJoin. Eu gosto muito do modelo de CoinJoin. Mas ele não é infalível. E as pessoas têm que tomar uma série de cuidados. Não é só jogar na Samurai. Muita gente acha que é só passar a Bitcoin pela Samurai, que o Bitcoin faz CoinJoin. E beleza. E limpa o rastro. Tem um, é, tem uma playlist no YouTube. Onde eu desmistifico, eu explico como funciona a Samurai de ponta a ponta. Independente do CoinJoin que você utilize. E algumas coisas que você precisa adotar como hábito. E nessa playlist aí no YouTube, eu falo sobre isso. Então, assista, tem quatro, quatro, quatro partes, tá? Inclusive, a gente brinca de desmixar uma, uma transação feita na Bitfinex que passou por Mixer e tal. E a gente desmixa ela na unha. Eu mostro como desmixar essa transação e ver onde foi parar, né? Então, assim, o CoinJoin, ele melhora muito. Mas se acontece como foi na Wasab, que descobriram uma falha no Mixer dos caras, dá pra desmixar. Usar Toro VPN pra uma transação é uma das coisas que você pode fazer pra diminuir a sua pegada digital. Diminuir o seu rastro, tá? Usar Toro VPN é uma das coisas, tá? Na hora de fazer uma transação. É uma. Não é só ela, tá? Mas é uma das coisas. Mas faz parte do conjunto de processos. Por isso que eu falei, você tem que criar um hábito. Pra você diminuir a sua pegada digital, você tem que criar um hábito. E lá nessa playlist, lá eu falo sobre essas coisas que você pode fazer pra melhorar, né? Tem, putz, não é uma coisa simples. Não é intuitivo. Não é só tipo, ah, joguei minha moeda aqui nesse CoinJoin e a moeda saiu, não tem. Não é isso. Não é isso. E você faz isso, muito provavelmente você tá gastando tempo pagando o FII pra uma coisa extremamente ineficaz. Porque vai ser rastreável. Se você vacilar, você vai ser rastreado, tá? Então tem que tomar vários cuidados. Vários cuidados. Então, tá lá. Nessa playlist aí, você vai ver com calma como que isso funciona. Beleza? Então, tcherto, tcherto. Deixa eu só ver aqui o tempo. Bom, galera. Eu vou deixar. Então, ó. Passei pra vocês. Tem um link na tela. Lá. Link do kycnot.me. Tá na tela. Pra quem quiser várias referências aí. Você pode experimentar. Tem um monte aí. Tem mais outras plataformas Exchange P2P aqui. Mais uma lista lá também, tá? Vai pistolando tudo. O DMHV falou, Ed, tu sabe quanto de taxa a gente paga pra garantir essa privacidade no Bitcoin? Depende da quantidade. As pools da Samurai pode ir de mil ou dez mil satuxis. Depende do tamanho. Até meio Bitcoin, se eu pouco me engano. Não, meio Bitcoin não. 0.01, eu acho. 0.01 Bitcoin. Mas quando você vai. Quando você abre a Samurai. E você vai escolher uma das pools de CoinJoin. Porque depende do tamanho da transação que você vai mandar. É uma transação grande ou é uma transação pequenininha, né? Ela tem as taxas. Ela vai te mostrar as taxas lá. De cada uma das pools. E aí você manda a transação pra pool que você achar melhor. E aí você paga a taxa da pool, tá? Mas vai de muito pouquinho. Até um montão. Depende se você pegar uma pool aí de blocos muito grandes. Pool de meio em meio Bitcoin. Coin, nossa senhora, velho. É cara. É cara. Mas eles tem que mandar. Mano, é cara. Tem que mandar meu Bitcoin, né? Então é isso. Mas ele mostra na hora. Ele mostra na hora. Ele falou. Retirar a pegada digital é muito complicado. Dar um trabalho do cão é muito estudo. Isso. Porque é um vacilo. Você bota tudo a perder. Um vacilo. Plum. Que nem eu vou explicar lá nessa playlist. Vou falar que existe uma espécie de lixo tóxico quando você vai fazer. Vai colocar suas moedas num CoinJoin. Não importa qual, tá? Que é um restante lá que não conseguiu misturar. Mandar pro CoinJoin porque era muito pouco. Meu amigo, se você depois do CoinJoin misturar isso e sacar tudo pra mesma wallet. Pronto. Foi doxado de novo. Todo o trabalho do CoinJoin foi pro... Mano, foi doxado. Todo o trabalho no CoinJoin foi para o limbo. Pelo simples fato de você, na hora de fazer o saque, ah, beleza, fez o CoinJoin, tô felizão aqui. Agora vou sacar. Aí você pega e saca tudo pra mesmo wallet. Inclusive aquele restantezinho lá que tinha ficado. Ah, foi pro limbo. Foi pro limbo. Já era. Aquilo lá vai entregar todo o restante. Então, assim, tem uns cuidados a serem tomados. É um vacilo. Um vacilo, tá? Não é fácil. Mas são passos, é. É utilizar meios de IP2P. É utilizar um CoinJoin. Utilizar um Tor, uma VPN, né? Você diminuir sua pegada, sua exposição nas redes sociais. Diminuir. Não precisa, né? Você pode utilizar pseudônimos. Tem nada de errado utilizar pseudônimos pra fazer trabalhos, pra fazer contribuições. Pra fazer trampo mesmo. Consultoria, receber pagamento pra isso. Não tem problema. Então, assim, é diminuir o ego. Muita gente não consegue diminuir sua pegada digital. Simplesmente porque o seu ego não deixa. A pessoa, ela quer aparecer. Ela quer falar que foi ela. Ela quer. Aí, meu amigo. Não tem como. Aí fica difícil. Então, tem que trabalhar isso também. Por isso que eu falei. Tem que ser um hábito. Diminuir sua pegada digital tem que ser um hábito. Só isso, tá? E esse hábito você tem que incorporar na sua rotina. Só isso, né? Como se fosse fácil. Difícil pra caramba. Não tem como criar um sistema integrado onde é só mandar e pronto? Então, o mais próximo disso é a Samurai. É o Assaabinaki. São as mais próximas disso. E mesmo assim, ainda tem seus problemas. Os seus riscos, né? Tem que adotar algumas ações pra evitar. É dose, cara. Então, essa parte de lixo tóxico que eu recomendo é já saca pra uma wallet que tenha KYC. E nem deixa lá a saca. É, mas é caro. Então, deixa lá e não usa. Mas, cara, é... Ideal, aquilo que é lixo tóxico, sobrou. Aquilo lá já pede um saque, tira da sua frente e já joga pra uma wallet onde tenham fundos aí que já tenham, que sejam rastreáveis. E deixa junto lá. E esquece dele lá. Deixa aquele UTXO lá. Aí você escolhe o UTXO pro UTXO, tá, Tuco? Então... Posso criar várias wallets com a mesma chave? Não, não. Então, é aí que tá, Joná. O ideal nesse ponto... Por que que acontece? Uma chave privada no Bitcoin, você pode derivar infinitas wallets dessa chave privada. E beleza, tá? O problema é que os sistemas, quando eles vão escaneando, fica difícil você saber que aquela wallet foi usada pra... Tem QIC e a outra wallet com QIC, porque a wallet, a maior parte das wallets, quando ela tem uma chave privada e você vai fazer um pagamento, por exemplo, ela pega todos os Satoshis e Bitcoin que estão disponíveis e junta numa transação pra mandar. Você não fica escolhendo a dedo. Tem algumas que deixam, tem outras wallets que nem deixam você escolher os UTXOs que você quer pra compor aquela transação. Então, qual que é o ideal? Uma conta com uma chave privada de onde serão derivados os endereços pra ser usado num dia a dia, pra ser usado pra receber saque de exchange, pra alguma coisa assim. E uma chave privada, uma conta de onde serão derivadas outras chaves e tudo pra Bitcoins totalmente separados que não tenham vínculos com a sua identidade. Então, olha só, já é difícil pras pessoas se organizarem, gerenciarem uma chave privada, de uma hardware wallet. Por exemplo, aqui se você quer diminuir sua pegada digital, aqui eu tô falando que pelo menos duas, já tem que começar a separar. Uma pra você separar sem a identidade e outra pra você usar com as coisas do dia a dia onde você possa ser identificado. É, usabilidade e segurança, né, Caio? É um saco, é uma balança, porque a segurança, ela é burocrática. Segurança é burocrática, a segurança dá trabalho. Tá? Então você tem que tomar esses cuidados todos, separar as coisas, administrar, ser organizado o suficiente. Dica de P2P confiável na Europa. Snáilha. A Snáilha tá na Europa, apesar que a Jess também mora na Europa. Ela tá no Brasil, né? A Jéssica tá no Brasil, se eu pouco me engano. Mas tanto a Jéssica quanto a Snáilha, elas tá... A Snáilha mora na Europa ainda. A Snáilha mora em Portugal. A Jéssica tava em Portugal também. A Jéssica também tava morando em Portugal, né? Snáilha e Jéssica tá morando em São Paulo, voltou? Eu vi um monte de foto dela aí no Insta, indo pras baladas aí no Brasil. Eu não sabia se ela tava passeando ou se ela tá morando no BR. Mas a Snáilha ainda tá aqui na Europa. Então, Ilo, Ilo, aqui que tá a questão. Ao invés de você criar um grafo, se você quer ter segurança e não correr risco, cria dois. Onde a separação desse seja física. É Snáilha. Cola o Insta da Snáilha pra mim. A Miriam vai colar o Insta da Snáilha aí e aí fala com ela, tá? Tá? Então, é... E sobre a Fenix Wallet. Nossa, da MHV, foi ontem? Eu abri a Fenix aqui, inclusive, demonstrei a Fenix de ponta a ponta na live. Conectei meu celular na live, compartilhei a tela e demos um rolê na Fenix Wallet de ponta a ponta. Tá lá, tá lá, tá? Então é isso, pessoal. Sobre privacidade, eu acho que já deu mais um toquinho de privacidade bacana aqui pra vocês. Tem que prestar atenção, tem diversos cuidados. Poder utilizar uma boa Exchange P2P vale a pena, tá? Vale a pena. E você tem que tomar cuidados e adotar isso como hábito. Deixar o ego de lado, diminuir sua pegada na internet como um todo. E fazer só o necessário, mesmo que você precisar expor a sua identidade. Exponha, porque o resto é pra ser usado pro mal. A galera vai usar os dados que eles têm seus, que estão em Exchange, que vão vazar, vão fraudar e vão abrir contas em outras Exchange utilizando os seus dados. E ainda pode ser que sobre uma bucha pra você, porque utilizaram os seus dados numa Exchange pra fraudar, roubar, hackear, pra cometer algum ato ilícito. E aí o registro lá vai ser seu e nem era você. Por quê? Porque as informações estão todas espalhadas aí pela Interwebs. E é muito difícil da gente ter controle. A gente tem que pegar nas rédeas dos nossos dados aí e tomar conta isso na rédea curta mesmo. Porque, cara, é muito difícil. É muito difícil, tá? Beleza?